Vamos! Vá lá lá! Que aí, Júlia! Que aí! Uhul! Que aí! Vai lá lá! Vá lá lá! Vá lá lá! Vá lá! E aí? Uou! Ha, ha, ha! Maravê! E aí? Nossa! Tem muita, muita coisa aqui, ó! Ok, vamos lá! Uou! 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 Fala! Fala pra mim! Obrigado, valeu galera! Quer dar livre na veia? Vem se soltar com a gente! Ó a porta do sol! É o segundo clube, tá? Aqui é o segundo clube, tá? E aí? 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 E aí?